O que é o nosso campeonato? Aquele que nos faz a minha estrada de mudança? Aquele a quem confiamos? Aquele que vai ser o dia 1 de outubro? O Presidente, o nosso Presidente, Menor Paz! Juntos é uma voz, é para os chaves, é para nós. Juntos somos mais, queremos Nuno Vaz! Assim foi a campanha eleitoral do Partido Socialista em Chaves, do candidato Nuno Vaz. Uma campanha entusiasta onde a mudança está iminente. Foram milhares de pessoas que mostraram o seu apoio inequívoco a Nuno Vaz. O candidato, com o slogan Acordar Chaves, referiu... Este slogan, naturalmente que é um slogan que pretende uma mensagem. O que nós queremos dizer com isto é que Chaves tem que avançar, Chaves tem que conquistar o seu espaço, Chaves tem que se afirmar como líder. E o que entendemos é que nestes 15 anos, nestes 6 anos, 16 anos de governação do António Cabeleiro e antes do João Batista, governação do Partido Social-Democrata, Chaves esteve adormecido, esteve eletragia. E, portanto, o que nós precisamos é de energia, de força, de dinamismo e de relevância para, efetivamente, Chaves ganhar o seu lugar de destaque e ganhar a importância que deve ter no contexto regional. Chaves está adormecida porquê? Nós entendemos que Chaves está adormecida por múltiplos e variadas razões. Chaves está adormecida porque perdeu um conjunto de serviços públicos relevantes. Chaves está adormecida porque perde população todos os dias, perde na ordem de 2.800 a 900 habitantes por ano. perdeu investimentos relevantes que podiam ter ficado em Chaves e foram para outros conselhos vizinhos e, com isto, diminuiu a nossa capacidade de atração. Teve a incapacidade de fazer investimentos absolutamente essenciais. Não temos uma piscina coberta de dimensão e com capacidade de utilização adequada. Não temos um pavilhão múltiplos desportivos adequado. Não temos e somos incapazes de ter um gino desportivo. Sobre a escolha da lista que apresenta a Sufrágio, dia 1 de Outubro, referiu... Nós fomos muito cateriosos na escolha dos nossos candidatos às freguesias e pusemos como critério de escolha, primeiro, que fossem, efetivamente, boas pessoas e cidadãos considerados e estimados pelos seus concidadãos. E depois de fazermos alguma, naturalmente, alguma validação dessa informação, fizemos a abordagem e grande parte desses candidatos aceitaram. E hoje temos aqui homens e mulheres com grande valor, jovens, com dinâmica, com energia, com vontade, com vontade, sobretudo, de fazer coisas pela sua terra e reivindicarem, sobretudo, relativamente à Câmara, porque acho que a visão que eles têm é que existem carências nas suas freguesias que têm que ser resolvidas e são carências que não podem ser resolvidas de forma exclusiva pelo orçamento da respectiva freguesia. Portanto, terá que haver um compromisso e um contrato e uma parceria estável para o mandato entre a Câmara Municipal e as freguesias, no sentido de que possam responder àquilo que são as necessidades prioritárias das respectivas freguesias. Numas freguesias são os saneamentos, numas freguesias são os arrumentos, noutras são os caminhos agrícolas, noutras são, porventura, questões de âmbito social, noutras são as questões de mobilidade, enfim, há uma diversidade de problemas e de questões que têm que ser necessariamente identificadas e essas necessidades são elas o foco das propostas e aquilo que será o programa autárquico que é de uma das freguesias. Mas com uma enorme honra que, de facto, tenha uma equipa, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, de gente boa, de bons homens, boas mulheres, gente competente, gente que, sobretudo, faz parte desta equipa, mas é gente que tem um percurso profissional, um percurso social, um percurso associativo, gente que já deu provas nos seus vários domínios e que está nisto porque acredita e, sobretudo, que não só acredita, porque entende que é chegado o momento de fazer a mudança, de dar vida a esta cidade, de dar capacidade de relevância, afirmá-la no contexto regional e fazer muitas das questões, resolver muitos dos problemas prioritários deste Conselho. Essas pessoas disponibilizaram-se, sobretudo, entendo eu, numa lógica de serviço público, numa lógica de exigência cidadã, numa lógica de exigência ética e todas essas pessoas, médicos, advogados, professores, enfermeiros, enfim, empresários de mais variadas áreas e, se reparar, são pessoas que estão consideradas, estimadas em cada um dos seus domínios, em cada um das suas áreas e estão aqui dizendo, eu estou aqui, eu sou responsável, eu quero dar o meu contributo para a mudança do Conselho, para a mudança da direção desse Conselho. Isso honra-me muito e eu conto muito com eles que, certamente, esta equipa vai fazer a diferença. Para José Flávio Videira, mandatário da candidatura, acredita que a equipa apresentada por Nuno Vaz e, em consequência disso, faz com que a confiança seja total, permitindo assim um apoio saudável, credível e incondicional à candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Chaves para a tão desejada mudança. Eu apoio totalmente esta candidatura por todo o carisma deste homem e de toda a sua equipe. São pessoas que têm vontade de trabalhar, de fazer tudo o possível para que este Conselho melhore naquilo que têm perdido nos últimos tempos. Estamos a falar dos serviços, estamos a falar da atividade agrícola, da atividade florestal, em toda a atividade económica, tentar captar a indústria, melhorar as condições da saúde, melhorar as condições dos mais idosos e das pessoas mais favorecidas e mais periféricas e que vivem em sítios mais periféricos. Eu acredito que a vontade de fazer tudo isto é muito grande por parte desta equipe, nomeadamente pela parte do Nuno Vaz, que é uma pessoa que tenho a maior consideração e confiança. E nesta perspectiva eu entreguei-me e entrego-me completamente a esta candidatura, apoiando-a com todo o coração. Sou um transmontano, sou daqui, levo sempre chaves e não só comigo. E este foi um momento em que a confiança que eu deposito nestas pessoas me fez acreditar que valeria a pena assumir o cargo de mandatário, que não é mais do que uma transmissão pública da confiança, como vos digo, deposito nele. Nuno Vaz, candidato à presidência da Câmara Municipal de Chaves, promete trazer a confiança, a alegria, a projeção nacional e internacional que Chaves teve em outros tempos, avançando já com algumas medidas que tomará depois do dia 1 de outubro. Tudo o que nós queremos dizer é que Chaves parou, Chaves estagnou, Chaves andou de para trás. E o que é preciso é de novo retomar esse caminho, fazer a afirmação, fazê-la avançar, fazê-la caminhar, fazer sobretudo acreditar. A primeira coisa que nós temos que fazer é devolver a autoestima aos flavienses, dizer-lhe que efetivamente nós somos capazes, nós temos valor, nós demonstramos ao longo da história que somos diferentes, temos capacidade de lutar pela democracia, temos a capacidade de nos afirmar em termos económicos, de criar cultura, de fazer aqui novidades, fomos os primeiros pioneiros na impressão de livros na Europa, fomos defensores e baluartes da democracia, do republicanismo, e portanto, Chaves tem essa história, está nos seus anos essa capacidade e o que nós queremos é, primeiro, tudo antes de mais, devolver às pessoas, fazê-las acreditar que a sua capacidade, a sua decisão, aquilo que pensam e fazem é absolutamente decisivo para a mudança desse conselho. Isto é o primeiro passo. E depois, fazer sobretudo uma coisa que é importante fazer-se, que é não desperdiçar recursos e utilizá-los de forma absolutamente eficiente. É importante, porque um euro mal gasto no investimento, fazendo e desfazendo, tornando a fazer de novo, fazendo coisas que não são necessárias, certamente que há muitas obras, infraestruturas, equipamentos, necessidades, necessidades de captação de investimento que ficam por fazer. E, portanto, o nosso lema é gestão eficiente, capaz e respondendo aos problemas mais imediatos, numa lógica de pequenos passos, seguros, consistentes para a afirmação maior e cabal do Conselho. A primeira medida que eu gostava de fazer era restaurar o brilho desta cidade, tornar, sabes, uma cidade florida, límpida, uma cidade atrativa, uma cidade inclusiva, uma cidade que dá gosto visitar e estar, e que dá gosto usufruir e desfrutar. E, portanto, a primeira medida é voltar a humanizar o espaço, pôr flores, pôr motivos naturais em muitos dos sítios que foram abandonados, limpar, dar uma limpeza geral na cidade, arrumar a cidade, torná-la bonita, torná-la atrativa, porque este é o nosso cartão de visita e isso é o que nós devemos fazer. Este é o primeiro passo, é um passo simbólico, mas é um passo necessário. No Novas, a caminho da mudança dos destinos de Chaves, prometendo acordar a cidade, que, no seu ponto de vista, está adormecida, precisando assim de novas ideias, novas pessoas à frente dos cargos autárquicos, para que Chaves se torne uma cidade fronteiriça, de exemplo para Portugal. Trincidade, sucesso de um breasts, Chaves se torne coisas se torne-lo! Trincidade, sucesso de um sounds, chaves no太 dynamic, Chaves se torne um golpe de Every teacher, jogando o choque no seugens, e sigam com o futuro de o Brasil e a location do Brasil. E a Meth her events é um chwara do Brasil, E aí Obrigado.